E aí pessoal, beleza? Aqui é o GlamourCraft do canal Pior Gamer do Mundo, galera, seguinte, sejam bem-vindos à nossa série de Ultimate Team aqui no canal, pessoal, isso mesmo, galera, e o pessoal pediu pra me contratar o Benzema, galera, isso mesmo, a gente tá montando o nosso time espanhol, e a galera falou assim, e Milk, traz o Benzema pra sua equipe, ele vai ser um bom satrovante, e eu sou muito fã do Benzema, galera, só que tem o seguinte, a gente tem 40.434 coins, e o Benzema mais barato, galera, que eu encontrei aqui foi um por 42.250 coins, galera, então a gente vai ter que jogar essas três partidas aí pra conseguir um dinheiro a mais pra contratar o Benzema, pessoal, vamos ver como é que a gente tá aqui na temporada, Eu acho que a gente tá bem ali, ó, a gente tá com 9 pontos, 12, é, não dá pra ser campeão hoje, então a gente tem 3 jogos restantes, ainda tem 2 vídeos nessa divisão, então a gente vai ter que se esforçar pra conseguir ganhar as três partidas e conseguir uma boa quantidade de coins, pessoal, vamos que vamos, nosso time está aqui, vamos ver se tem alguém cansado aqui, pessoal, acho que tá todo mundo de boa, é, tá mais ou menos, né, pessoal, tem alguns jogadores cansados aqui, ó, o Isco tá cansado, mas o Isco dá pra substituir, Porque a gente tem bons jogadores pra substituí-lo, vamos colocar o Jesse Rodrigues, que é um bom jogador, vamos colocar também o Delofel pra jogar também, pessoal, pra descansar o Lucas, que tá meio cansado ali, ele tá com 79, e também tem um problema com o Daniel Alves, só que o Daniel Alves eu não tiro, galera, o Daniel Alves, eu apenas uso um consumível aqui de preparo físico pro Daniel Alves pra ele descansar e ficar bem aí pro jogo, pessoal, eu vou procurar o nosso primeiro adversário, e vamos nessa, meninada. Tá aí, pessoal, o adversário encontrado, vamos que vamos pra partida, vamos ver como é que vai ser o jogo, espero que eu consiga fazer uma boa partida, vamos dar uma olhadinha no time do cara, vamos ver se não tem o time monstrão, não, o time dele é normal, vamos que vamos nessa, pessoal. Tá aí o time dele, olha só que legal, galera, tem o Balotelli, tem o Cabela, tem o Cabedia, né, Cabedia, tem o Davi Silva, né, eu falei uma vez Diego Silva, falei totalmente errado, mas é Davi Silva o nome do cara, tem o Fernandinho também do Master City, E é isso aí, galera, é um time legalzinho até, não é um time top, mas não é um time ruim, é um time mais ou menos, mas vamos lá, pessoal, meu time também é mais ou menos, então mais ou menos, mais ou menos, vai sair uma boa partida. Rola a bola, valendo aí o primeiro jogo do vídeo de hoje, galera, já conto com o seu like, o seu gostei, lembrando que essa série sai toda segunda e quarta e sexta aqui no canal. Olha o Ramos Rodrigues, leva a bola pro ataque, a jogada rápida, Titi Arito pro Ramos Rodrigues, mete pro gol, Ramos, mete pro gol, Ramos, e show o pé, botou lá na linha lateral, O goleiro de fundo quase, quase pintou o gol da nossa equipe. Olha o Titi Arito Hernandes indo com a bola dominada, ele vai levando pra linha de fundo, opa, seu juiz puxou, é pênalti, é penalidade máxima marcada aí pra nossa equipe. O jogador do Newcastle ali puxou legal o Eliakia Mangala, e vamos que vamos para a partida, pessoal, o que é que tá pra cobrar o pênalti, é o Titi Arito? Provavelmente deve ser o Titi Arito, né, o Titi Arito é o que bate o pênalti aqui na nossa equipe, tá aí o goleiro cru, Na verdade é o Ramos Rodrigues, pessoal, vamos com o Ramos Rodrigues, então, pra ele marcar o primeiro gol dele na nossa equipe. Vamos lá, Ramos, ai, Ramos, bateu mal, mas vamos ver, GOOOOOOOL, Ramos Rodrigues, de perna esquerda, foi na rede, foi na conta, foi no gol, Tirando do goleiro cru, veja só que o goleiro cruzou pro lado, a bola foi pro outro, e a gente abre o placar aqui no estádio Santiago Bernabéu. Um para o pior gamer do mundo, zero para o Newcastle. Olha só a bola pro Titi Arito, pega de primeira, soltou, o goleiro voltou, Guedira matou no peito, a bola desviou, olha só que confusão, o goleiro cruz fica com ela. Que confusão dentro da área do adversário, quase que pita mais um gol pra nossa equipe, e o Balotelli se largou na corrida, olha só que perigo, Pepe salva o nosso time em cima, da hora. Olha o De Lofo fazendo grande lance, grande jogada de De Lofo, olha só, tá pitando o primeiro Wattafuque, solta a bomba, é pênalti. E tá expulso o Mangala, caraca galera, sequência de pênaltis aí, aqui no FIFA 15 tem muito pênalti né pessoal, mas eu não sei se foi galera, acho que esse pênalti até o juiz não precisava ter dado, vamos dar uma olhadinha no replay. Vamos ver, é, ele acertou só o corpo do meu jogador né pessoal, mas eu acho que não foi pra marcar o pênalti pessoal, acho que não foi pra marcar o pênalti, e agora eu não vou bater com o Ramos Rodrigues pessoal, eu vou bater com o Daniel Alves, porque o Ramos Rodrigues, eu não tenho batido bola parada bem com ele, então vamos usar o Daniel Alves, que é o cara que eu sou mito né galera, esse cara aqui é um cara que eu sei bater muito bem falta, então é um cara aí que eu vou usar ele, e vamos lá Dani, vem pra bola Dani, parte o Daniel Alves, olha só Daniel Alves, GOOOOOOOL, 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 DANG, GOOOOOOOL, para o pior gamer do mundo, mitando, botou no canto, eu tirei do Moreiro Crew, ele interessou ficar no meio do gol, achei que ele bateu no meio, mas dessa vez não, eu botei no meio, não, eu botei no meio, não tem no meu canto não, bateu no canto não, bateu no campo, no alto, e não deu chance de ter defesa, 2x0, dois muito pernas até agora aí, E olha só galera, o cara apertou o instante, será que ele vai sair do jogo? Ih cara, será que o cara ficou brabo? Ah não, ele deve substituir o zagueiro né, acho que ele não vai sair do jogo não, vamos lá Olha só a equipe do Newcastle, olha só o Davi Silva! Gol! Davi Silva! Teu confusão na área, nosso time ficou olhando, aí ficou de cara pro gol e ele não desperdiçou Desconta que a partida agora, dois para o pior gamer do mundo, um aí para o Newcastle pessoal Mas vamos tentar aqui já de primeiro, o Delof perdeu a bola, o Ramos tenta a jogada rápida Olha só o toque de bola rápida, nossa equipe, Ticharito passou ali no meio, jogador, forçou demais e perdeu o Ramos Olha o Ramos Rodrigues fazendo grande jogada, pode cruzar na área, bola na área pro Pedro! Gol! Gol, Pedro! Bela jogada de gol de Santos Rodrigues, o Pedro foi lá no terceiro, levantaram por ele, meteu a cabeça nela E aumenta a nossa vantagem agora 3 a 1, Pedro é o nome da fera! Olha só que belo gol de cabeça, que bela subida do Pedro pessoal, e ele faz a festa, boa Pedro! Olha o Cabed, olha o Cabed, a grande jogada, que golaço! Gol! Cabed, 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 Tirou do nosso marcador, o Pepe Caramba, ficou de cara pro Cacizzo, o Cacizzo não tem nem chance né galera, não tem como reclamar aí do goleiro Que realmente foi um grande lance do Cabed aí, que ficou de cara pro gol e marcou o golzinho dele galera E o Pedro já tenta responder, olha o Ticharito passando, a bola, ai Ticharito dominou com o calcanhar Olha só que grande lance, esse soco, bateu, bateu pra fora, escanteio! Caramba galera, os caras tão driblando tudo do meu time, meu time tá ficando parado, a gente tá sendo driblado, humilhado Mas vamos que vamos galera, vai pintar o escanteio, vai pintar a bola perigosa na área Bola cruzada, sai daí, tira daí, Pepe afasta pra nossa equipe E termina a primeira etapa de jogo galera, por enquanto 3x2 pra nossa equipe O jogo tá bom hein galera, o cara joga bem, tá bem pegado o jogo Vamos apostar na velocidade pessoal, hum, talvez a velocidade é o que falte pra nossa equipe Vamos botar um Bernar aqui pra jogar Vamos colocar, hum, o Ronaldinho no lugar do Quedira pra dar uma criatividade E vamos colocar o Hulk no lugar do Ticharito Enantes pra ter uma bomba, pra ter um chute forte lá no ataque Vamos ver qual vai ser, rola a bola, valendo aí o segundo tempo de jogo De por enquanto 3x3 para o pior gamer do mundo 2x3 para o Newcastle aí, a equipe do adversário Olha o Hulk, lançamento pro Ramos Rodrigues, ficou de cara pro gol, é só fazer Na trave, voltou, Delofel, gol Delofel É galera, o Ramos Rodrigues tá tendo problema pra chutar na nossa equipe Vem da sorte, ficou sem goleiro, bateu na trave É a sorte que o Delofel ficava esperto, tava ligado no lance pra meter a canhotaça E fazer mais um gol pra nossa equipe, 4x2 agora Delofel, nome da fera Saiu fazendo a festa ali, dando uma de soldado Eita aí a cara dele, olha a cara dele, olha que cara é essa Delofel, fica feliz pô Olha o Hulk, olha aí que eu falei de força galera, esse é forte, pode soltar A bomba isolou lá pra linha de fundo, é tiro de meta Podia ter tocado a bola galera, mas eu quis chutar com o Hulk aí pra ver a bomba Mas não deu certo Olha o KB, já vai ficando de cara pro gol, belo drible Carcacidias faz grande defesa agora E salva a nossa equipe de tomar mais um gol agora galera Seria o terceiro gol da equipe adversária Pra complicar o final de jogo aí Na verdade final de jogo não, pra complicar aí o segundo tempo Mas o Delofel tenta responder pra nossa equipe, dribla pra lá e pra cá Marcação fechou, escanteio pra nosso time E pode pintar a bola na área Vamos lá Dani Tem jogada desencaiada aqui Cercar o goleiro, vamos cercar o goleiro então Vamos ver o que os jogadores vão fazer Vamos cercar o goleiro, vamos ver o que eles vão fazer Ah, vai todo mundo ali pro meio Vamos testar essa jogada aqui Olha a bola na área, afasta a zaga Voltou o Marcelo, cadê o Daniel Alves? O Daniel Alves tá lá em cima, ele tava cobrando escanteio Então vamos lançar nele lá Pra ele fazer aquele cruzamento esperto Aquela bomba poderosa que ele tem no pé Marcação chegou E aí pintou a falta, meu amigo Aí pintou a falta, meu amigo E a gente tem ele, Ronaldo Gaúcho pra perto Sai daí, Rames Sai daí, Rames Respeita o Ronaldinho, Rames Respeita o Ronaldinho Gaúcho, Rames Rodrigues Vamos lá, Ronaldinho Vem pra bola, Ronaldo Gaúcho Bateu Bateu no meio do gol Caramba, galera Eu mirei aqui no canto O Ronaldinho botou lá no meio do gol Mas bateu bem a falta, galera Olha o Cabed Vai ficando de cara pro gol E o Cassidy saiu do gol Gol Caramba, minha marcação abriu todinha, pessoal Todinha abriu minha marcação agora, galera E acabamos tomando mais um gol aí Um gol pra complicar a nossa vida Só que o Hulk tenta fazer o grande jogado A Hulk invadiu a grande área Rola lá em cima lá A Hulk pra fazer o golaço Gol Gol Almeza a nossa vantagem Agora sim, galera Joguei e meti no grupo da rede Ia fazer pela graça, né, galera Mas tá ruim aí pra malandro E eu quero completar o Benzema Então se perder esse gol Poderia complicar a nossa vida Então é melhor fazer o gol de uma vez Olha o Delofel Grande jogada do Delofel Vai entrando na grande área Cortou pra lá e pra cá Ah, é pênalti Nossa, galera Ganhamos três pênaltis nesse jogo Caramba, galera E pior é que foi mesmo, pessoal Pior é que foi O cara acertou só o corpo do Delofel Não tem como reclamar, né, pessoal Mas é que três pênaltis é exagerado É tipo, teve um jogo da seleção brasileira Antigamente que teve três pênaltis Com o Ronaldo, bateu o Ronaldo Fenômeno Vamos lá então, né, galera A zoeira não tem limites Vamos lá, Iker Cassidias Mostra pra que tu veio Vem pra bola, Iker Cassidias Partiu Cassidias Bateu Com o Cassidias Apera muito boa Botei no ângulo, galera O pior de tudo, galera Tem que pensar que o Cassidias foi o que cobrou melhor Nos três pênaltis Foi o que bateu mais no canto Mais no alto Na verdade, o Daniel Alves bateu um pouco mais alto Mas foi um pouco mais pro meio, né, galera Então o Cassidias realmente foi o que bateu aí Melhor o pênalti Seis a três E olha só o ataque Lá veio o Pedro Tem o Hulk no meio Cruzamento pro Delofel Perdeu o gol do Delofel Agora, galera Poderia ter sido um gol importante Pra nós aqui Pra selar com a equipe adversária Fazer o túmulo Enterrar o caixão, hein, galera Era o lance Importante aí Só que a gente acabou desperdiçando Aí com o Delofel, galera E aí o Juiz deu cinco minutos de agrécia Vamos acompanhar esse finalzinho de jogo O time deles vem pro ataque Tem que tirar daí Pepe De grande Pepe agora pra tirar a bola O Daniel Alves errou o bote ali E a bola fica com a equipe adversária Vem Matic Pra cobrança do lateral Ele cobrou rápido Colocou no meio com o Fernando Olha o Fernando Pra ele, José Henrique José Henrique pro Fernando A jogada importante Pepe Bem, bem Consistente o Pepe Lá vem ele O Mito, o Delofel Tem tanta jogada A marcação chegou em cima Ele tá um pouco cansado já O Delofel Então ficou um pouco difícil Pra ele fazer o lance, né, pessoal Vamos esperar aqui Que o nosso time passe Tá todo mundo marcado Mas vamos tentar tocar no Ramos ainda Não deu certo A bola voltou Ramos, Delofel Toca atrás Isso, pra ele Hulk Vamos ver se o Hulk consegue soltar uma bomba Vamos lá, Hulk Solta tua bomba, Hulk Solta tua bomba Mas solou, botou lá na linha de fundo O Hulk tentou, né, galera Ele chuta muito forte Então pegou a bola com o Hulk Tem que encher o pé mesmo Sem medo de ser feliz Como dizem por aí E termina a partida Vitória da nossa equipe, galera Quanto foi? Foi 6x3, né, pessoal E tá aí o Ramos Rodrigues Talvez tenha sido um dos melhores de campo Jogou muito bem o Ramos Rodrigues Nesse jogo Acabou perdendo alguma chance ali Bateu mal o pênalti Mas ainda fez o gol Então tá importante É que ele jogou bem E vamos ver O que é que foi o melhor de campo, galera Tô curioso pra saber O que é que foi o melhor de campo Será que foi o Ramos? A câmera focou nele, né, pessoal Pode ser que tenha sido Vamos ver o que é que foi o melhor de campo Foi o Ramos Rodrigues, galera Nota 9.1 Olha só o Ramos Rodrigues Bela nota O Pedro jogou bem também O Delofel também jogou bem Não tirou uma nota muito boa Mas jogou muito bem Ganhou 741 coins agora Ainda acho que não é o suficiente Pra comprar o Benzema A gente dá uma olhadinha ali no mercado Ali, né, pessoal Pra gente ver o que acontece Tá aí, vamos avançando aqui Vamos ver qual é que vai ser Tá carregando aí o Ultimate Team Tá aí 41 a 175 moedas Acho que não é o... Não é o suficiente Pra gente conseguir comprar Um Benzema, né, pessoal Vamos dar uma olhada aqui Agora se a gente tem um Benzema Aí por 41 mil moedas Eu acho que não tem Acho que só por 42 mil moedas mesmo Pra conseguir comprar o Benzema, né, pessoal Mas daí no próximo jogo... No próximo jogo não, não Vai ter que esperar mais um jogo ainda Pra gente conseguir contratar o Benzema E nem sei se vai dar pra contratar no outro também, pessoal Porque teria que ser 41 mil aqui, ó Não existe Quer ver, ó 42 mil Vamos ver se tem Não existe 42, 750 Não existe Ih, tá... Tá 43 aqui, galera Venderam aquele que eu tinha visto 43 mil aí Um Benzema Provavelmente a gente não vai conseguir ganhar as coins necessárias No vídeo de hoje ainda, galera Pra comprar o Benzema Infelizmente, né, pessoal Mas ao mesmo tempo é que a gente tá na temporada Ainda dá pra... Dá pra fazer aí mais alguns pontinhos Dá pra fazer 18 Dá pra conseguir já o acesso Se a gente for campeão A gente consegue aí 11 mil coins De campeão, né, pessoal Então é importante que a gente consiga vencer essa temporada E vamos lá, galera Avançar para a próxima partida Tá aí, pessoal Adversário encontrado O Iago BM Vamos que vamos para o jogo Vamos dar uma olhadinha no time dele O V81 É o time inglês de novo Pelo visto Exatamente, o time inglês Olha, ele tem o Vargas Ai, caramba O Alcott Não é o Alcott Aquele ali eu nunca sei Acho que é o Alcott Tem o Ashley Young O Fernando O... É o Rotsky ali? Não, não é o Rotsky, né Tem o DG no gol Caramba, galera É um time bom deles Sarna Caramba, galera O time legal dele Ele, pelo visto, é aquele cara que gosta de correr Correria total Então vamos ter que prestar muita atenção na correria do time deles E exatamente, galera Olha só O cara já veio com tudo pra cima, hein Meu Deus do céu Olha só a grande lance pintando Não, mas querendo Deixa o cara passar assim Mas querendo A bola vai pra ali de fundo É tiro de meta Quase, quase, quase Tomamos o gol no início Meu Deus do céu Deixa eu acordar o BM aí Vamos lá, pessoal Olha só o Ashley Young Vai ficando de cara pro gol Na trave É, galera O jogo não começa fácil Pra nossa equipe Nada, nada fácil Na verdade Estamos tomando uma pequena pressão aí, pessoal Olha que grande lance De Lofel Vai entrando na grande área Tirou do marcador De Lofel Invadiu a grande área Mete pro gol De Lofel A bola desviou E vai pra escanteio Olha só que grande jogada De Lofel Agora E lá vem Daniel Alves Cruzamento na área Sai nas mãos do goleiro De Gea Olha só o Pedro Vai entrando na grande área Pedro Bateu No meio do gol Vai Ticharito Gol O Ramis Rodrigues De perna esquerda Achei que era o Ticharito Mas de repente Era o Ramis Ficou sem goleiro E ele bateu muito bem Sem goleiro não, né, galera Ele tava ali O goleiro tava até No diabo do lance E o Ramis Rodrigues Bateu exatamente Onde precisava bater Pra abrir o placar Fazer o nosso primeiro gol 1x0 O Ramis Rodrigues É o nome da fera Faz até dancia Senhoras e senhores Olha o lançamento De Lofel Dominou a bola Encheu o pé Gol De Lofel Aumenta a vantagem Da nossa equipe Um belo lançamento De Lofel Ficou de cara Pro gol Encheu o pé Botou no canto O goleiro não teve chance De defesa 2x0 Agora pra nossa equipe Olha o Pedro Grande lance Ramis Rodrigues Dominou a bola Soltou a bomba Olha só a briga A gente é Rodrigues TG TG Fica com ela Grande lance Da nossa equipe Agora E o Ticharito Recuperou a bola Bola rápido Gessé Marcação fechou Gessé na briga Ah que confusão A bola voltou Pepe Fica com ela Rola embaixo Pro Ramis Rodrigues Ele é perigoso De frente pro gol A marcação tira E termina a primeira etapa De jogo galera Por enquanto aí 2x0 Pra nossa equipe Estamos fazendo um bom jogo Vamos pra aquelas substituições aí Galera Vamos botar o Isco Aqui no lugar do Gessé Rodrigues Vamos colocar também O Lucas aí No lugar do De Lofel Pra descansar ali um pouquinho E vamos colocar também O Ronaldinho Aqui no lugar do Ramos Rodrigues Pessoal Não Vamos botar o Hulk ali No lugar do Ticharito Que não tá fazendo uma boa partida Então vamos botar o Hulk Pra ver se dá um brilho aí Nosso ataque Olha que lance da equipe É adversário Ô Cacilhas Dá pra pegar Gol Vargas Nossa galera O gol aí Cacilhas aceitou Agora não Dava pra aceitar Cacilhas A bola foi do lado Do pé do Cacilhas Vamos ver se vai ter o replay aí Olha só A bola passou pelo ladinho Ladinho Nossa Não foi nem pelo lado Foi por baixo Foi por baixo das pernas Deixa eu ver Ai Ai Cacilhas Eu achei que tinha sido pelo lado Pera aí Ih galera Nossa Foi feio hein galera Meu Deus do céu hein Cacilhas Dava pra pegar E dava pra pegar E muito agora Vamos lá né galera O importante é que a gente tá ainda Conseguindo vencer o jogo aí Por 2x1 Olha o Hulk Deixou o Pedro de boa Pra fazer o gol O Pedro ficou na cara do gol Bateu DG Fez milagre Salvou a equipe adversária Agora pessoal E agora vai ter Problema no contra-ataque Tem que marcar no meio da área Volta Pepe Volta Pepe Sai Marcelo Pra salvar a nossa equipe Agora Olha o lançamento Pro Pedro Toca no meio Pedro Toca no meio Pedro Olha que jogada Que dira Desperdiçou a bola Voltou DG Fez milagre Grande lance da nossa equipe Só que não deu certo Por muito pouco Hulk Lançamento Ruiz Que é só fazer o gol 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 Esco Foi importante Foi importante Pra dar tranquilidade Nesse finalzinho de jogo Galera Lançamento do Hulk Esco Ficou de cara pro gol Dominou E botou Tranquilo Tranquilo hein Lucas Vamos transmitir o finalzinho de jogo Então pessoal Tá todo mundo cansado já Nosso time tá cansado O time deles tá cansado E o jogo tá meio lento já Então vamos esperar acabar Tá aí o Vargas Indo com a bola Lançamento aí pro Ashley Young A marcação vai fechando Daniel Alves Vai tentando puxar ali na marcação Bola cruzada na área Pode pintar o perigo Feito Gol Gol Lennon Agora pra dificultar um pouco o final de jogo Galera De cabeça Põe no fundo do gol E aí faz o golzinho deles de desconto Pra ficar 3x2 o jogo E vamos nessa pessoal E aí o Pedro já tenta apostar na individualidade O Juiz termina a partida Vitória da nossa equipe novamente Tá aí Ramiz Rodrigues novamente Na tela pra vocês Será que o Ramiz Rodrigues foi novamente melhor em campo? E tá aí o Carcidias fazendo a festa Provavelmente o Ramiz Rodrigues fez até gol também Vamos dar uma olhada aí Pra ver quem é que foi o melhor em campo Eu ainda não vou ter coins infelizmente Pra comprar o Benzema né galera Mas dá pra se manter aí Não, o melhor em campo foi o Carcidias Com nota 8.2 Apesar daquele frango né pessoal E eu ainda não sei se aquela bola passou pelo Pelo meio das pernas deles pessoal Vamos dar uma olhada de novo aqui Rapidinho Será que passou pelo meio das pernas? Agora vamos ver Ai Carcidias Ai Carcidias Ai Carcidias Ai Carcidias Faz teu nome Carcidias Faz teu nome Ui Ai mano Agora a gente ri né galera Mas dá hora Dá uma raiva desse goleiro E vamos nessa pessoal 15 pontinhos Se a gente ganhar A gente fica com 18 agora E aí vai faltar apenas 3 pontinhos e 3 jogos Pra conseguir fazer 3 pontos Então vai ficar tranquilo pra nós Estamos com 41.880 Ainda não dá pra fazer nada E o Ramos Rodrigues Vai jogar a sua última partida Pessoal Isso mesmo Pela nossa equipe Ele já está cansado Até o nosso time tá Na verdade eu vou guardar O Ramos Rodrigues Pro próximo jogo Porque afinal ainda Eu vou deixar ele na reserva Pra não precisar Ter que gastar Esse último contrato dele Tem gente cansada Nossa o Pepe Tá muito cansado Deixa eu dar Um consumível De preparo físico Aqui pro Pepe Eu acho que é O Pepe E o Mascherano Estou cansado E é melhor Eu dar um consumível Aqui também Pro Mascherano Pessoal Vamos dar preparo físico Pra ele aqui E aí ó Mais 60 Tranquilo Eu vou ver se tem mais Alguém precisando Não O resto dá pra jogar Ainda tá de boa Eu acho que é isso aí Pessoal Acho que é esse time Que eu vou a campo Vamos lá pessoal Pra última partida Do vídeo de hoje Espero seu like Pessoal Seguinte Tava difícil De achar conexão Aqui com o adversário Eu voltei aqui No mercado de transferências Pessoal Nos jogadores Que a gente tá vendendo E olha que legal Pessoal A gente vai conseguir Vender o Luiz Gustavo Por 1400 Coins Daqui a 17 segundos Galera Então Seguinte A gente vai Pode ser que já dê Pra comprar o Benzema Tá 43 mil Eu acho que vai dar Pra comprar Vai dar 42 43 galera Acho que vai dar Pra comprar o Benzema Pra última partida Do vídeo de hoje Talvez Vamos ver Vai vender E o Luiz Gustavo Tá vendido Molecado Luiz Gustavo Vendido Vamos ver se tem alguém Que a gente conseguiu Vender também Não conseguimos vender O Davi Luiz Caramba Faltou só O Davi Luiz Pra ficar perfeito O vídeo de hoje Mas vendemos galera Vendemos aí O Luiz Gustavo Então vai subir as coisas Lá pra 43 mil Galera Vamos lá no mercado De transferência Vamos ver por quanto Que a gente acha O Benzema Vamos ver se tem por 42 Olha 42 mil Ficou rápido Vai não inspirou Não inspirou Não inspirou Consegui comprar Por 42 mil Galera Comprei por um preço Abaixo Do que eu era esperado Que delícia Ainda com caçador Ainda 98 De contrato O que Caralho Que jogador Perfeito Que eu comprei Meu Deus Galera Foi muita sorte Muita 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 Contratos Tô 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 Para terminar Bem 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 Demais O vídeo De hoje Galera Bem Demais Pessoal Vamos lá Que que é isso aqui? Resultado da busca, ah tá, resultado da busca, beleza Caramba galera Vamos lá colocar o Benzema no nosso elenco Ainda bem que eu não consegui achar uma partida online Porque daí me deu a ideia de vir aqui No mercado de transferências enquanto melhorava a conexão E aí eu consegui fazer Essa mitagem pessoal Tá aí o Benzema, olha lá Olha só o Benzema galera Ele sobe de 82 pra nossa classificação Pra 85, só o Benzema Sozinho galera, e se eu tivesse o Ramos Aqui no lugar do Gessé Não, aí continuaria a mesma porcaria Mas galera, caramba galera Que sorte demais Pessoal, demais, demais, demais Muito feliz galera, agora sim Vamos lá pra partida, ver se eu encontro o adversário Pessoal, seguinte galera Não tá tendo como eu me conectar com nenhum adversário Tá muito ruim a internet Eu não sei se é a minha internet Ou se é os servidores da EA Eu estou entrando aqui tentando me conectar com vários adversários Faz exatamente 30 minutos que eu tô entrando Saindo, entrando, saindo do jogo Mas a gente não acha um adversário aí galera Os que acham, tá com a conexão ali vermelha Que fica horrível o vídeo Vai ficar horrível o jogo E então galera Se não achar agora Eu acho que eu vou ter que me despedir de vocês Por aqui mesmo E deixar pra próxima oportunidade Que é segunda, quarta e sexta Olha só galera Tá muito horrível Segunda, quarta e sexta Os vídeos de Ultimate Team Pelos vídeos Então vou ter que me despedir de vocês Conseguimos hoje duas vitórias importantes E contratar o Benzemito Galera Que vocês estavam me pedindo aí no Facebook Eu botei lá no Facebook Pra quem não me entende Meu Facebook pessoal Tá aí na descrição É Guilherme, o Capit Me adiciona lá Que eu aceito todo mundo O pessoal pediu lá no Facebook O Benzemar E a gente conseguiu contratar Galera Infelizmente Os servidores da EA Estão com problema Espero que vocês entendam isso E mesmo assim Deixem aquele like formoso Aquele like charmoso aí Pra nos ajudar Na divulgação do vídeo Beleza pessoal Vou me despedir de vocês Aquele abraço pra vocês Meus amigos E Falou Fui